Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês uma coisa super legal que completamos gente, um ano de canal aqui no YouTube, sério gente, um ano, estou super feliz, eu queria agradecer para as pessoas que comentaram, que deixaram seu like, que sempre assistiram meus vídeos. Gente, meu primeiro vídeo foi quando eu mostrei meu cachorrinho Thor, conferem lá gente, que está super legal. Então gente, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Eu fiz esse vídeo mesmo gente, agradecer pelo um ano de canal, ok? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!